Vico, atenção, foi dada a partida para o nono páreo, partida boa, Vico toma a ponta e vai sacando um de luz de vantagem, lá para fora o Vosec vai atrás dele, já tomou a ponta o Vico recolhido em segundo, é o Zorro em terceiro, Red Spirit, corre em quarto, para ligeiro, lá por fora na quinta colocação, em Goddanks, em sexto, Fitzwilli na sétima colocação, vai atuando lá por fora, High Fly, entram pela reta oposta, Vosec só tirando dois e três, o Vico fazendo muita força, corre em segundo, seis e sete, é o Zorro em terceiro, Red Spirit em quarto, em quinto, Goddanks, na sexta colocação, Fitzwilli, em sétimo, High Fly, passam da primeira para a segunda, metrada reta oposta, Vosec na ponta, um corpo inteiro, Vico em segundo, vários e vários, é o Zorro em terceiro, Goddanks, corre em quarto, Red Spirit em quinto, High Fly em sexto, Fitzwilli em sétimo, oitavo, corre Rooters, final da reta oposta, na ponta, Vosec, Vico mais contido em segundo, é o Zorro vai se chegando em terceiro, Goddanks, corre em quarto, Red Spirit em quinto, em sexto, High Fly, em sétimo, junto aos paus, Fitzwilli, oitavo, Rooters, entram pela grande curva, na ponta, Vosec, vantagem bem menor, e lá o Vico vai avançando, mais próximo em segundo, o Zorro em terceiro, junto à Seriquentena, Red Spirit em quarto, Goddanks, a cabeça em quinto, avança, tenta a quarta, em sexto, aberto, Rooters, na penúltima colocação, juntinho, a Seriquentena, Fitzwilli, já avança para a semana, da curva de chegada, Vosec, Vico, cabeça do primeiro para o segundo, vamos tornar a curva de chegada, e entram pela reta final, Vosec, avança, avança, Vico, avança mais aberto, é o Zorro, Red Spirit procura uma passagem, Goddanks vai avançando, pisar os quatro centos do vencedor, na ponta, Vico, tirou na frente, dois e três lá por dentro, o Zorro tomou a segunda, Red Spirit lá por dentro, tomou a terceira, Vosec, em quarto, em frente ao Gerais, na ponta, Vico, avança, o Zorro, avança, Red Spirit lá pelo meio, pisar os trezentos, Vico na ponta, é o Zorro, avança por fora, vai dominando, e o Red Spirit inicia, boa, atropelada lá por dentro, pisar os duzentos, é o Zorro na ponta, o Red Spirit avança lá por dentro, tenta a segunda, é o Zorro, tá brigando, um corpo inteiro, um de luz vantagem, Red Spirit em segundo, é o Zorro, e cá por fora, Red Spirit, firme, cruza a faixa final, é o Zorro, Red Spirit, Vico, Goddanks, Rooters, Fitzwilli, Rosec, até Rai, Fly, o resultado nono e penúltimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, vitória para um, é o Zorro. Ponto e dupla de favoritos, novamente, é o Zorro, a segunda força, agradeceu o Lazic,